Estamos aqui, estamos aqui no Minuto da Graça, com uma pessoa muito especial que faz parte do nosso grupo de passeio aqui hoje, de turismo, é Soraya Marrocos, escritura, e eu fiquei emocionado que ela falou aqui que eu construí o livro na esquerda, e vai dar as palavras dela sobre esse passeio, né, Soraya, depois fala um pouco mais sobre o seu livro, assim. Gente, meu nome é Minuto, Soraya Marrocos, eu nasci em Moçoró, na zona natural de Moçoró, lá fora de Natal. Realmente eu vim conhecer pesqueira, porque além de eu, eu sou muito religiosa, então eu quis conhecer o local onde Nossa Senhora das Graças apareceu, e por intermédio desses passeios nós conhecemos Francisco Mendes, né, que foi que nos acompanhou, é uma pessoa muito interativa, uma pessoa muito carismática, e ele fala tudo, sabe tudo. Então eu já ouvi tanta conversa que ele já me disse, que eu acho que em toda a minha vida, eu nunca escutei tantas, então eu disse a ele que ele era um livro ambulante, e realmente é, ele é uma pessoa que ele é tipo um historiador, ele faz um levantamento do estado aqui da pesqueira, e eu acho que o senhor deve ser visto na internet, que é um livro, eu não queria ter um conhecimento, eu tive uma história, eu tive uma história impressionada, eu já escrevi o meu, o meu, o meu, mas é isso aí, eu fiquei impressionada, de uma maneira que eu me transmito esse conhecimento, é uma coisa cara, é porque as pessoas, muitas vezes, precisa de uma pergunta, você tá com um papel na mão, geralmente eu nunca conhecia uma pessoa que falasse tanto de uma cidade, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto conhecimento, como se eu fosse Francisco Mendes, eu esqueci o nome, mas é uma pessoa, aí eu disse, gente, isso é uma coisa rara, O homem sabe data, o homem sabe sobrenome, o homem sabe local, o homem sabe tudo. Gente, eu saí daqui com uma cultura que eu nunca imaginei. Então, parabéns ao senhor Francisco Mendes, né? Porque eu acredito que isso dele seja uma coisa nada e que ele vem aprimorando o decorrer das experiências dele. Então, eu saio aqui com a realização. O senhor é um excepcional, tão especial com o senhor Francisco Mendes. Porque, realmente, o conhecimento que ele retransprete para as pessoas que estão acompanhando, né? É uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Então, meus parabéns e meu agradecimento. E eu fico sem a palavra. Muito obrigado, meu amor. Obrigado, parabéns.